E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo de Blade Ball, sim, Blade Ball, Blade Ball no canal Estou aqui com mais um vídeo top pra vocês e hoje eu vou estar simplesmente, ó, simplesmente trazendo um novo código Mas todos os códigos ativos pra vocês, todos os códigos funcionam perfeitamente Minha voz já está melhorando, graças a Deus E quero que você deixe o like, comente, se inscreva no canal, ative o sininho pra mais vídeos incríveis Pra mais vídeos sensacionais, é... E pra mais vídeos top, gente, pra mais vídeos incríveis, que desde aqui, tipo, Blade Ball Também, aí, deixa eu só clicar aqui, close E também, muitas coisas incríveis, por exemplo, o que Marcos Dumont? Tipo, gente, é... consegui muitos coisas aqui no jogo Então vocês podem conseguir muitos coisas aqui no jogo, facilmente Vou dar dicas interessantes, trazendo todos os novos códigos aí pra vocês E muitas coisas incríveis Ainda estou aqui, é claro, aprendendo um pouco, né, sobre esse jogo Por que eu digo isso? Porque, gente, ó, pra vocês terem noção, é um noob jogando, vamos dizer Antes de passar os códigos, ó, um ins, nunca ganhei É... e que os... também não que eu ganhei Eu estou com habilidade aí Opa! Estou com habilidade não... é... Não dá os melhores, né, minha habilidade é de pulo De super pulo aí Mas teve um com o código novo que nova espada aí Que é essa aqui, ó, skins Eita, meu Deus do céu Deixa eu te mostrar pra vocês, galerinha Deixa eu ver aqui, ó, parei aqui Deixa eu ver aqui, rapidão Aqui não tem como mostrar, não, gente, porque eu tô na partida Eita, tá caindo todo mundo, gente Olha lá, aqui é o super pulo Não é um dos melhores, é das melhores Eita, mano, ó, tá vendo? Eu tava correndo Era pra me clicar no shift e ter usado Pronto, clicou habilidades Eu vou clicar aqui em espadas Essa espada aqui, ó, é essa última, gente, ó Tá vendo aqui? É... hot dog É... sword Essa você ganha usando esse código aqui Então vamos passar esse código aqui Então se vocês querem que eu comente nos comentários Se inscreve no canal, ative o sininho Pra me trazer jogos Não só de Blade Ball Mas sim de outros jogos De outros jogos incríveis Sem mais enrolação, sem mais longa Vou passar os códigos pra vocês A partir de agora Lembrando pra vocês, galerinha Que simplesmente, ó Hot dog 10k É... esses códigos Inspira rapidamente Não é igual o Bloxfruits Não é igual o Warstar Não é igual O... outros jogos aí Que tem o Anime Fighters Esses jogos expira rapidamente Então é bom vocês usarem Então usa hot dog 10k Que você vai ganhar Aqui é a skin única Que é uma espada única Que é hot dog Sword Somenting Abolt Abot Abot Via código Quer dizer, no caso Se sobe, tem via código E aqui É só colocar isso Tudo maiúsculo Hot dog 10k Entendeu? Colocou, clicou Você vai ganhar a espada Então, é... É o que eu digo pra vocês, gente É muito interessante Falar pra vocês, gente Ó Opa, aqui Pronto Aqui, não Duas equipes Vamos deixar duas equipes Já que ganhou Então, eu vou trazer o outro código São três códigos que estão funcionando Os outros expirou tudo Assim que acontece sempre O jogo tem uma vantagem Gente, esse jogo aqui Por que eu digo isso? Porque esse jogo tem... Eita Sai código Pronto Aí Agora sim Acertei Pronto O shift Eita, mano Desculpa aí, galerinha Eita É o que é que faz medo, gente De perder Quando vem Você tem que estar usando o shift Aqui pra quem está jogando no computador Beleza? Ó lá, olha Pulou, morreu o azul Vamos ganhar Eita, o azul vai correr É muito Só tem pouco azul agora Tem pouco azul, galerinha Eita, os azuis estão morrendo tudo Ele vem Vem, 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 filhote Porque é só ter... Eita Eu apetei, gente Que é isso? Marcos virou noob Não, mas sem mais relação, gente Vamos passar o código aí pra vocês Hotdog10k Coloca o código também É... 500k, né, gente Código500k também vai te ajudar É muito difícil conseguir com isso Também não, gente Vou dar uma deck importante pra vocês Antes Enquanto você está usando esse 500k Primeiramente Vocês têm que ter uma conta Uma conta... Você clica uma conta secundária E deixa as duas contas Vai no celular E fica no computador Com esta conta Vai no VIP Que é grátis Deste jogo Blade Ball, né Porque o link do jogo Está na descrição do vídeo Vai no... No VIP Entre os dois no VIP A conta secundária Que vai estar no celular E a conta... E a conta Simplesmente É a conta original Que é essa aqui No caso A minha, ó Aí você vai só destruindo Acabando com a secundária E aí Você vai conseguir aí Muitas coisas aí Como É bom jogar É bom Dez vezes melhor jogar Mas Se você tiver no caso Necessariamente Conseguir aí Necessariamente Gente Se necessariamente Você conseguir Matar um bocado aí Do seu De sua conta secundária Você vai ganhar muito Coins E aí você vai comprar Tipo aqui, ó Plataforma 450 coins 850 coins É Porque aqui a plataforma Eu crio uma plataforma Eita, vamos tirar Eita, afé, não Parei Eita, extra Códigos Pronto Aí eu vou passar O último código Pra vocês Eu quero que venha Pra cima de mim, mano Quero que venha Pra cima de mim O que a galerinha Comenta aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, G, O, I, D Você pode escolher o verde O branco As espadas Você pode comprar também Né Pronto, galerinha Quanto noob tá noob Vamos fazer o outro último código Que tá funcionando perfeitamente Que é esse código aí 10k followers 10k followers Também, né Então já vamos colocar esse código Usar esse código aí 10k followers Então são os três códigos Que estão funcionando perfeitamente Vai te dar muitas coisas necessárias E vai clicar E aqui O outro código Era isso aqui, ó Fortune Mais esse código Fortuna Tá vendo, ó Inválido de código, ó Quer dizer que o código Não funciona mais Entendeu? Então tira o código E agora Tem um grupo Eva Sklame Regrets Você já reivindicou No caso E aqui Tem um número de 7 Aqui, gente Pera aí Deixa eu ver Onde é que eles falam Deixa eu ver aqui Limited Commerce Rich Especial Deixa eu ver aqui Será que eu vou conseguir No credits Ou caixa de explosão Ou caixa de pele de espada Mas aí Comprar com 100 É muito difícil Comprar com 80 moedas Só a de pele Deixa eu ver aqui Como um raro Caixa de pele Lady Bright Chance de vitória Tem gente que tem aqui Muita vitória E estimaria Acho que muita gente Usa script Pra testar de vitória É complicado, né? Vamos clicar Vamos clicar aqui Clássico Rapidão Vamos clicar A casa Que eu vou jogar Uma partida Mais uma só, gente Pra gente encerrar esse vídeo Vocês viram Que minhas skin Tá muito diferente, né, gente? Eu tô Muito modelo, gente Ó, galera Comenta aí nos comentários Se gostaram aí Desse modelito De Marcos Drummond, né? Mas tá me dando Um azar, não Tá dando sorte, não Esse modelito aqui, gente Tá me dando Muita Ó Quando eu vim eu já Ó Tem que ser rápido Tem que ser rápido Peraí Eu cliquei Não foi no quê? Cadê? Cadê? Você vem em mim Quer ver? Quando eu fico vermelho É porque vem em mim, gente Ó Tá indo e tá morrendo Tá indo e tá morrendo Deixa eu ver Tem que usar Peraí Ah, gente Então Ou no F Ou no Eita, mano Você viu Que foi bugado? A bolinha foi pro outro lado Depois você parar em mim Aqui tem a meta de Também, gente Cadê? Como é? Eles falavam A meta de likes É... Aqui, ó Mas ele falava O mundo af O mundo interagir Deixa eu ver O mundo af Deixa eu ver aqui Pra ela ficar Deixa eu ver É Se eu clicar no af Deixa eu ver O mundo Eita, já tô indo pro mundo af Será que é bom? Tem para a próxima recompensa Em 50 segundos Usuário-prêmio obtém Recompensa fortemente aumentadas Clica em comprar Moedas ganham Vamos lá 50 segundos Nota se você reúne automaticamente Você não precisa de macro Entendi Então é isso, gente Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ative o sininho E valeu!